Nenê, vem pra casa, nenê, tira esse rabinho daí, tira Nenê Vem cá de mamãe É lindo, olha Como é lindo da mamãe, chega a mamãe derrete Olha aí meus bebês Meus coelhinhos, minhas coelhinhas Meus fãs Meus seguidores Meus amores de todo mundo, de todo o Brasil De toda a riqueza do Brasil Olha com ele mamãe Olha mamãe, olha amor, olha amor Mamãe quer bem Olha mamãe quer bem Mamãe quer bem Quer bem Bem, bem Obrigado por assistir